E aí galera ligado aqui no canal, Fredo Tatu, voltando aí com os vídeos, tamo junto hein, fidelizando o like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, faz o tour aí pra conhecer o meu trabalho, valeu vocês que são amantes da arte aí, que tão desenvolvendo, que tão aprendendo, também que admiram né, que eu sei que tem muitos admiradores aí, porque eu recebo muitas mensagens lá no Instagram, fico agradecido demais aí com todos aí que me chamam no direct, que me chamam no Whatsapp, no Instagram, agradecendo né, dando dica, dando sugestões de vídeo, e me elogiando também o meu trabalho né, que são admiradores da arte, que gostam de tatuagem, que um dia talvez possam virar tatuadores né, futuros tatuadores e tatuadoras aí do canal, e agradeço muito a todos vocês, e hoje tô aí pra somar com vocês, eu fiz um grupo agora no Whatsapp, vou deixar ele aí na descrição do vídeo, beleza, pra quem quiser entrar, dar dicas, dar sugestões, pedir também dicas, valeu, pedir uma ajuda, beleza, teve algumas pessoas que compraram o curso do Jonas, e tipo assim, estavam conversando comigo né, trocando as ideias, querendo passar também um pouco sobre o curso, mas o curso também tem, o Whatsapp, beleza, quem tá no curso aí sabe disso, porque eles dão uma, chegou a gente aqui ó, aí ó, gato mole, fala aí mano, manda um salve aí pro canal aí, qual é a ideia, qual outro maluco que tá aí, chegou aqui a rapaziada aqui, tava gravando um vídeo aí, manda um salve aí pra geral, que celular é esse aí cara, caralho novo da Samsung, lançamento, caralho, S11, SPT, qual é mano, manda um salve aí, e rapaz é a tranquilidade, qual é a ideia, me fazer tatuagem, tamo junto galera, E aí galera, tô aqui no meu estúdio, tava tatuando aqui ó, aí ó, garotão aí, não deu pra mim filmar, tava sem celular né, da outra vez que a gente tava, começou a fazer né, o projeto na perna tava sem celular, deixa eu até me mandar o vídeo né, só porque a gente ia pôr no vídeo, celular quebrou, aí vou mostrar pra vocês agora aí o projeto que eu tô fazendo na perna dele, que é o mapa né, como é que tá ficando aí pra vocês dar uma olhada, aí, fazendo na perna dele ó, fechando, a mulher aqui atrás, deixa eu focar, aí essa mulher aí, atrás, a bússola aqui ó, tá aí processo de cicatrização, o mapa aqui, Brasil, a perna de tudo galera, hein, e aí mano, como é que tá a doer? tá doer, mas tá ficando brava, tá ficando brava, tá ficando brava, tá beleza galera, depois a gente, vamos ver seu filme aí na próxima sessão aí, ver se você dá uma filmada aí pra gente terminar ela, tá muito bom, E aí galera, tamo aqui no estúdio, fazendo esse fechamento de perna aí, do Wesley, bolado, o que que eu fiz? Tô fazendo essa corda aqui ó, sombreada, e eu usei, tô usando só dois tons, pra fazer ela, só um tom puro, e um médio, com 12 gotas, 10 gotas, 10 gotas na verdade, eu joguei o tom médio, nela toda, e agora só vem só com puro, aprofundando, no cantinho, devagarzinha, vou vir aprofundando as sombras, aqui galera, tem que ter mais cuidado, porque, como a pele já tá sensível dele, já foi pigmentada, há um tempo atrás já né, tá em período de cicatrização, então tem que ir bem devagar, pra não machucar tanto, dói não galera, dói não, tá tranquilo ó, tranquilo, tá tranquilo, tá devagarzinho aqui ó, essa voltagem que eu tô usando aqui, é de 4.5, com agulha 5RL, com agulha 5RL, com agulha 5RL, só dejeitando aqui ó, os traços, que, ficam um pouquinho falhados, aqui galera, só pintei a parte de baixo da corda, eu não pintei a parte de cima, a parte de cima apenas os traços né, que eu fiz, esse clínio aqui que eu tô usando, da Taratatua, aí galera, esse clínio aqui que eu tô usando a Taratatua, top demais, isso é limpinho, muito top, foca aí mano, Taratatua fortaleceu, agradecido demais aí, preenchendo devagarzinho, dando efeito nela, de sombra, tá com um pouquinho de brilho, mas, dá pra ver legal aí, aqui tudo eu sobrei com a Magno, sai sombra tudo aqui, do mapa que eu fiz com a Magno, tudo com a Magno, Taratuei a bússola aqui também, vou dar uma aprofundada na bússola, ficou muito braba, o efeitozinho que eu fiz ó, sobreposição, pra ficar tipo um 3D, tá ficando show, então eu pinto nessa corda aí hoje, fechamento de perna aí, tranquilo aí? De boa, não dá não rapaziada, é nóis galera, vou filmar mais um pouquinho pra vocês aí, sempre que eu tô tatuando galera, quando eu já pintei uma parte, tipo aqui ó, que eu pintei de novo, dar uma aprofundada, eu sempre passo a vaselina, pra hidratar a pele, pra não ficar saindo aquela ex, aquele plasma da pele né, ou sangue mesmo, dependendo da região, como aqui é a canela, já tá pigmentado, ela sempre passa um pouquinho de vaselina, pra hidratar a pele, é bom fazer isso, vamos lá, se ele for, é bom, é bom, é belíssimo, é sacanagem, eu compro a barra lá, e olha que tá aqui, não, é bom, 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 a pontinha, não vai e vem, ela vai preenchendo, vai e vem, top, é isso aí galera, depois eu mostro o resultado final aí, pra vocês aí, espero que vocês tenham curtido a dica aí, beleza, tamo junto aí, tamo sem precisar lá, é nóis, e aí galera, terminando mais uma etapa aí, trampinho do Wesley, fechamento de perna, aí ó, terminamos essa corda aí agora, o mapa aqui, tá fluindo, tá fluindo, é meu parceiro, tá com fome velho, comercial do fofura, nóis, tá com fome, é isso aí rapaziada, que viagem é essa velho, finalizando aí, esse projeto do Wesley aí, na perna, entendeu, o moleque fica rindo de mim aqui, porque eu tô gravando, mas eu sempre vou passar um conteúdo bom aí pra vocês, valeu, vou tentar gravar também, eu finalizando aí, as etapas aí que eu tô fazendo e tal, essa aí eu acho que é o, segundo né, é o terceiro né, porque eu fechei o teu braço, do Di Paula, e não, tô fazendo o do Rodrigo também, então é um trabalhinho grande, que eu tô fazendo, e, a próxima sessão aí, eu vou ver se eu filmo mais um pouco, pra mostrar pra vocês, beleza, tamo junto, e até a próxima tatua aí, vamo que vamo, é nóis, e aí,